Olá meus amores, tudo bem com vocês? Se prepara que hoje a gente vai fazer mais uma sobremesa deliciosa para você agradar seu pai ou sua família também. É uma sobremesa chama Moça Gelada de Maracujá. Fica deliciosa, uma sobremesa bem leve, fácil de fazer, prática, não precisa levar ao forno nem fogão. A gente mistura tudo aqui rapidinho. Ótimo né Jorge? Melhor ainda vai ser depois de pronto. Então vamos fazer essa receita para você fazer em casa também. Bom então vou começar aqui ó colocando leite condensado é uma caixinha ou lata. Coloca aqui na vasilha. Coloque também ó creme de leite aquele de caixinha e como eu disse para vocês vamos fazer uma moça gelada de maracujá. Então tem que ter maracujá. Esse aqui eu estou usando suco concentrado. Se você quiser fazer com aquela fruta, com a fruta fruta mesmo? Pode ser também. Coloca tudo aqui. Eu vou usar aqui um mixer para misturar bem. Se você não tiver pode ser no liquidificador ou na batedeira. Não precisa bater muito é só até misturar bem. Então essa base base aqui ó de maracujá já está pronta. A gente vai deixar reservadinho aqui. Agora aqui nessa outra vasilha a gente vai bater o chantilly. Pode ser creme de leite fresco, pode ser nata. Importante que seja bem gelado. Aqui é só bater bem. Pronto aqui o chantilly já está bem batido. A gente vai acrescentar agora a primeira base que a gente fez aqui ó de maracujá. Então agora a gente vai acrescentar junto aqui ó misture os dois. Você pode colocar tudinho e a gente vai dar assim uma leve batida. Não bate muito é só até misturar os dois ingredientes aqui. As duas misturas na verdade. Bom, agora a gente vai acrescentar aqui pedacinhos de chocolate. Pode ser chocolate ao leite ou meio amargo ó cortei, eu peguei a barra e ó cortei picadinho. Aí a gente vai colocar aqui ó e vai misturar com a colher, tá? Porque a gente quer que tenha esse pedacinho de pedacinho de chocolate na hora que a gente estiver comendo essa sobremesa. Então ó, vem aqui com a colher e misture delicadamente ó. Olha que maravilha ó. Muito bonito hein? Fica lindo né? Bom, agora a gente vai montar essa sobremesa na travessa. Vou pegar essa travessa aqui ó tamanho família. Redondinha. 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 E a gente vai despejar aqui ó. Aqui ó, a gente vem espalhando. Ó, espalhei bem, deixei bem lisinho aqui em cima e agora tá pronto. A gente vai levar agora essa sobremesa pra geladeira. Vai deixar por cerca de uma horinha. só pra dar uma leve gelada. E aí a gente vai preparar aqui a cobertura. Bom, agora pra cobertura a gente vai fazer uma ganache de chocolate. Eu vou derreter aqui o chocolate. Pode ser chocolate ao leite ou meio amargo. Vou derreter no microondas. Aqui eu já derreti o chocolate ó. E a gente vai acrescentar o creme de leite de caixinha. E a gente vai fazer a famosa ganache de chocolate. Ó, misture bem. E ó, prontinho. Olha que lindo. Bom, vou deixar aqui reservado. E agora a gente vai derreter aqui o chocolate branco. Ó, tá? Vou fazer do mesmo jeito no microondas. Chocolate aqui ó, já derretido. A gente vai acrescentar também creme de leite, aqueles de caixinha e mistura também. Ó, aqui temos as duas ganaches. Então ó, ganache de chocolate branco e ganache de chocolate ó, ao leite. Agora com essas duas ganaches a gente vai colocar sobre a sobremesa. E aí gente, já baixou nosso aplicativo Receitas da Naka? Então não perde tempo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para você baixar aí no seu celular e aproveitar muito as nossas receitas. Bom, agora aqui por cima a gente vai colocar a ganache de chocolate branco. A gente vai fazer uma, mesclar ó, ó. Mesclar aqui ó, colocar os dois sabores aqui. Aqui eu vou pegar a ponta da faquinha aqui e fazer uns desenhos. Vou deixar aqui todo mesclado, bem bonito por cima. As laterais vou usar aqui ó, dois tipos de granulado, branco e ao leite. A gente vem colocando aqui ó, do ladinho. E aqui por cima eu vou colocar umas barrinhas de chocolate também. O que a gente gosta aqui é de gostosura, né? O pai vai ficar feliz, hein? É para ele ficar muito feliz. Pronto, ó, felicidade do papai e da família toda, hein? Olha de provar essa delícia. Olha gente, tá com uma cara tão boa. Maravilhoso. Hum, gente essa sobremesa ela fica super leve. Sabor aqui ó, bem suave e a combinação aqui ó, do maracujá com chocolate. Hum, perfeito. Hum, pode fazer que eu tenho certeza que sua família vai amar. E pode aproveitar também essa sobremesa para o dia dos pais, seu pai também vai amar. Com certeza, hein? Bom gente, essa foi a minha sugestão de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido, que façam, aproveitem bastante e logo logo trago mais novidades para vocês. Então a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Aquele beijo super especial no coração e até lá. Tchau. E ótimo dia dos pais para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto